Música Roteiro Unidade 2 Planejamento Estratégico da Qualidade Nessa unidade você estudará o plano estratégico, compreenderá o conceito de plano estratégico, conhecerá as partes que constituem o plano estratégico, entenderá como alcançar uma definição consistente dos objetivos de uma organização, na sequência observa os conceitos e as definições que serão importantes para o entendimento ao longo desse assunto, entenderá o que é uma visão estratégica, que é o nosso pontapé inicial, verá a importância da visão, da missão e dos valores da empresa, estudará uma análise SWOT, nesse tema você será apresentado a análise SWOT, que é uma ferramenta muito utilizada no planejamento estratégico, Com esta ferramenta podemos fazer um levantamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao negócio, Na sequência será a hora de estudar os setores, aqui visaremos analisar o setor ao qual a organização pertence, e para isso vamos estudar as poderosas forças competitivas, ou, como se gosta de dizer, as cinco forças de Porter, Será a hora, então, onde enteremos o que é uma análise de cenários, é do lado externo da empresa que encontramos diversos cenários, nesse tema, entenderemos as tendências, mudanças e volatilidade desse ambiente, o que é fundamental para a estratégia de uma empresa, pois ela deverá saber como se posicionar diante dos cenários, Para finalizar, aprenderemos a estabelecer os objetivos, aqui, arregaçamos as mangas e vamos fazer na criação dos padrões esperados, em termos de resultados alcançados pela empresa. Me acompanhe nessa viagem ao mundo do planejamento estratégico, vamos lá! O que é 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 Obrigado.